Música Você tem sempre duas câmeras aqui de baixo, também de do lado de lá e o portátil do lado de cá E aí eu vou esperar deixar pra subir Pra ele esquece aqui, mas a GoPro ele não tem A GoPro é pra mostrar o momento que eles vão tirando os ímãs Pra ver até quantos ímãs vai sustentar o corpo do gesto Ela vai pegar os ímãs sendo retirados Música Ui! Ó o barigone Mas com essa roupa sumiu a barriga Cadê meu filho? Tá aqui, mamãe Vamos lá, gente Obrigada, viu? Muito bem Bem-vindos, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tudo bem Alguém sabe bater cabelo aqui? Não Você sabe o que é esse negócio de bater cabelo ou não? Agora a peruca A cabeça é incrível Ó Ó Quanto você quiser Vai Ó 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 Pode falar, esse aqui é o Léo, meu marido Que a Eliana me deu do bate cabelo Aí eu bati com a cabeça e tô acreditando Pronto pra entrar Não, gente, olha que loucura Ele vai contar todos os segredos desse dinossauro pra gente Não, é pra cá Frente Frente Nossa, muito louco eu caí E se eu não fosse indestrutível igual ao Wolverine tinha quebrado meus ossos, mas eu sou macho, é isso aí. Olha quem tá aqui hoje com a gente, usando a honra, chitãozinho e chororó, essa dupla querida, diretamente aí pro nosso making of do programa, hein? Um beijo pra vocês. Gente de cowboy, do banco de mulher, do tipo que não olha pra ninguém, e ela não é dela, mas acho que espera, e sabe que o amor no dia vem. Valeu! Obrigado, viu? Valeu! Obrigado, viu? Vamos ficar com Deus. Dá uma ideia genial. Isso pra música sertaneja é um show. Parabéns. Parabéns, Leandro, parabéns, produção. Muito bom, adoramos participar. A ideia do novo talento lá em casa, cantando música sertaneja, a gente adorou demais. Parabéns, tá? Muita sorte. Muito bem, quem decide é a fazer. Porque vai falar do que é certo. Para vocês. Bom, pai, então não esqueçam de ofertar várias vezes o alimento pro filho. Muitas vezes você acha que ele não gostou naquela primeira vez que você fez, mas muitas vezes o tipo de preparação é que não agradou a criança. Com certeza a alimentação da criançada vai melhorar bastante. Ô, Gabriel, Gabriel, cheguei com o teu irmão. Vem cá, Viggy. Vem cá, Viggy. Vem cá, Viggy. Vem cá, Viggy. Viggy, vocês tão bonitos aí. Caramba! Por hoje é só. Um beijo pra vocês. Vem cá, Viggy. Vem cá, Viggy. Vem cá, Viggy. Obrigado.